E aí galera, estou aqui com Leon e Nilce. Ah, que legal! E eu vou fazer um FAQ com vocês. É, eu sou, né? E a gente tem plateia, assim, eu fico nervoso com plateia, eu não gosto de ter plateia, eu me sinto mal. Vejo a plateia no Cadê a Chave. É, a plateia tá no Cadê a Chave e o link do canal, dos dois canais, do Cadê a Chave e do Coisa de Nerd. Eu sempre gostei muito do Coisa de Nerd, hoje o Cadê a Chave é meu favorito. Eeeei! Sério? Sério? Você não está puxando o saco porque a câmera não ligada. Não, eu juro pra você, olha porra, eu vou puxar o saco de um lado, mas o outro. O que que era favorito pra você? É coisa de nerd, o Cadê a Chave. Cara, eu era fã nível, as pessoas não sabem disso. Vocês foram num evento na FENAC do shopping Morumbi. Sim, você tava lá? Eu tava lá. Você tava? Eu não só tava no evento, eu tava na primeira fileira. Sério que você tirou foto pra mim? Tirei uma foto pra mim. Eu não tinha canal, eu tinha um canal, é verdade. E eu tava sentado na primeira carteira, tinha que comprar o The Last of Us pra ver o Leon e o Monark. Eu fui o terceiro a comprar o The Last of Us. Eu me atrasei pra chegar no trabalho. Altas revelações, brother. Pra vocês virem em vídeo, eu nunca tinha falado isso pra vocês, é real. Eu vou ver se eu acho o link da foto, tá no Facebook do Monark, eu acho. Cara, foi um quebra-quebra. Foi, tinha gente subindo nas mesas e gritando, então eu era fã nesse nível. É. E hoje eu prefiro se colocar na chave. Desculpa, cara. Hello darkness, my old friend. Não tirei uma foto pra você também, tá? Falei pra vocês perguntarem no Twitter, coisa sobre morar fora do país, vocês sabem que esses S que eu gosto de fazer são coisas diferentes da vida do YouTube e do videogame. A gente recebeu muita pergunta legal. A primeira é, quando vocês vão ter um filho? Mentira. Tem um vídeo que vocês fizeram que vocês quase me enganaram pela thumbnail. Tem vários. Coisa mancada, aquilo foi muito mancada. Até hoje tem gente que acredita naquele vídeo. Até hoje tem gente que xinga a gente. Aquilo foi extremamente legal. Não, tem gente que acredita naquele vídeo. Até hoje, né? O cara nem abriu o vídeo. A Nilce tá grávida de quadro pro zero. Bom, primeira pergunta pros dois. Um ponto negativo e um ponto positivo de morar fora do país. Negativo é dificuldade de acesso a sua família que tá em outro país. Ponto positivo, você tem acesso a vários bens de consumo que aqui no Brasil são muito caros. Eletrônico, tipo, não é igual aqui no Brasil que você planeja da próxima vez que você for no exterior pra comprar, se você for no exterior. Ou você tem que parcelar em 300 vezes porque o produto custa 4 vezes o preço lá fora. Sim. Lá, se você quiser, você vai na loja ali da Skim e compra, sabe? Qualquer coisa que você quer, você não tem isso, né? É, e tipo assim, não é tão pesado na sua renda quanto é aqui no Brasil. Você tem acesso. É acessível. Qualquer pessoa pode ter. Porque tem algo além da conversão, que eu falo, tipo, a vantagem de você viver lá é você ganhar naquela moeda. Então sai barato perto do que você ganha. Essa pegada aqui no Brasil não, aqui é muito caro. Tipo, a galera compra, ah, tá mais caro comprar um jogo na Steam americana do que na brasileira. Mas... Mas depende de quanto aquele custo consome da sua renda. É, é. Esse percentual é menor do que você, se você ganha em real. Vou empatar no ponto negativo, que é ficar longe de amigos. A gente tá isolado, né? E onde a gente mora, você tem um isolamento maior por causa da distância. São 20 horas se você pegar um bom voo pra chegar no Brasil. Agora, o ponto positivo, eu acho, de qualquer experiência fora, é você ter a experiência de interagir com outras culturas, de conhecer outras pessoas e experimentar coisas que você não experimentaria aqui. Esse é o ponto também. Eu tava morando na Irlanda e aí minha avó morreu no Brasil. E é muito estranho. Pois é. Você conseguiu voltar? Não, eu tava lá e tinha mais 15 dias lá só. Eu voltei depois. É muito estranho, porque tipo, é muito estranho. A sensação é muito estranha. Chega e você não tem, você não consegue alcançar pra se despedir, né? É. E a coisa boa que eu sentia, tipo, é a qualidade de vida. Eu ganhava muito pouco e eu fazia o que eu quisesse. Eu viajava e eu ia nos melhores lugares e eu comia as melhores comidas e isso era bacana. Eu acho que a grande diferença do Brasil é essa. Aqui você tem muita desigualdade. Se você não tem um padrão de vida elevado, você tá excluído. E lá não, quem é trabalhador, entregador de pizza, consegue fazer as mesmas coisas que algum profissional estabelecido. É, não tem a disparidade tão grande. É, exatamente, a disparidade, essa é a palavra. Próxima pergunta. Ainda bem que teve uma preparação pra isso, tá? É, eu perdi. Ninguém tá fazendo a gente perder o nosso tempo. Não, você não fez eles perderem 10 horas de gravação no dia? O fiasco. Beijo fiasco. Lindo. Qual foi o maior aperto que vocês passaram morando fora? Cara, morar em hotel. Morar em hotel? Quando a gente chegou lá, nós moramos um mês em hotel. E você não ter espaço pra guardar as suas coisas e ter que viver com o espaço da mala é uma tortura. Não, e era tipo assim, era o hotel mais barato. A gente tava, é, a gente teve que bancar boa parte dessa moradia e tal. Então era, não era hotel, hotel sabe? Era hotel, hotel voo pra piscina. Tipo hotel desse jeito aqui, você batia no teto, cheirava mofo. A gente conseguiu um hotel fora de temporada, que era um apartamento. Pra gente foi a melhor coisa do mundo que tinha 5 mega de upload de internet. Era o paraíso. Micro-ondas. O primeiro tinha em 500k, a gente subia de um café que tinha perto. Mas ele cheirava mofo, aí você levantava a mão assim, você encostava no teto. Meu Deus! Era desse, não era claustrofóbico não, era de boa. Eu morei um mês num hostel. Um mês num hostel? Foi. Aí a única vantagem do hostel é que o banheiro era separado. Mas tudo, tipo, era um mini-quarte com a minha namorada e era tipo a cama e um corredor. E aí eu montei meu setup atrás de uma janela e eu não tinha internet, nenhuma. E na Nova Zelândia não tem internet, de maneira geral. Acho que porque eles são uma ilha, sei lá, não sei qual que é. E aí? Eu tinha ido numa lan house pra upar os vídeos do canal. Isso foi em julho do ano passado. Foi o pior mês da minha vida. A Nova Zelândia é linda, é incrível. Mas eles não tem internet. Aí ainda não me aceitaram lá. Eu fui expulso. Quando eu cheguei eles falaram, tá, deixa eu ter uma internet. Eu tinha que pagar, era 20 dólares por giga de internet no hotel. Foi terrível. E foi um quarto de hostel. É, não façam isso. Não moram em hotel. É, não façam isso. Não moram em hotel. Oito beliches. Oito beliches. Toma essa, Brasil. Toma essa, Brasil. Do Pedro Felipe, essa. Como é a alimentação de vocês fora do Brasil? Se é saudável ou não? O Leon é um cara que não pode comer muita coisa. Nada. A questão é, a gente mora no Canadá. Você sabe como é que é a comida na América do Norte? É uma porcaria. Sim. Só que a gente mora num lugar que é muito cosmopolita. O cosmopolita quer dizer que tem gente do mundo inteiro lá. E também tem opção dessas culinárias regionais dos outros países. Então a gente tem essa opção mais saudável sempre. E eu cozinho bem pra caramba. Claro. Essa reação é uma outra coisa. Vai uma semana sem frio. E o arroz? Eu posso ter o arroz pelo menos? Mas o que acontece, aí a gente tem essa vantagem de poder comer coisas. A gente come muita comida mexicana e comida japonesa. Nos Estados Unidos eu comi um taco nojento. Mas foi bom. Foi aquele negócio gostoso. Sabe o que? Seu coração para um pouquinho? Adorei. A gente come burrito. Tipo assim, burrito. Não, mas é tipo assim, 5 vezes na semana. A gente vai lá no burrito. Já estamos quase juntos. E na Irlanda eu comi comida indígena. Era indígena? Não sei. Aquele que eles colocam cravo em tudo. Indiana. Indiana. Tem índio? Indígena é mandioca. Não, indiano. E eu comi isso uma semana antes de vir embora para o Brasil. E aí a gente foi e era 3 euros com uma vontade. De uma comida indiana. Mano, nunca mais. Sério. Eu passei mal uma semana. A gente já comeu. Se deu mal com comida indiana também. Eu não recomendo. Não, eu não recomendo. Assim, se você for num restaurante da hora... Não, eu não recomendo. Agora eu fui num de 3 euros com uma vontade. Não, o problema da comida indiana é que é um tiro do escuro. É. E é um tiro... Porque tipo, pelo menos lá no Canadá não tem rede de comida indiana. Se tivesse uma rede... Era padronizado. É padronizado no país inteiro. Mas tipo assim, o restaurante é sempre do imigrante de ano que vem. Que vem. Então depende muito da vontade do cara de fazer a comida limpa. Do humor dele. É, do humor dele. Da qualidade. De não querer guardar o molho por uma semana pra te servir. Nossa. Enfim. Então... E onde você vai servir a comida? Porque eu comi numa bandeja. Eu não comi nem num prato. Era na bandeja de plástico assim, sabe? De bandejão. É, eu não sei porque eu fiz aqui. Mas eu sei, eu não tinha dinheiro. Foi a opção mais barata. E com uma vontade, eu falei, eu vou comer o suficiente do dia inteiro. Eu já sei. Eu já não sei como é que é isso. É, é uma situação ruim. Gente, pra fechar. A última. 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 Vocês voltariam pro Brasil hoje com facilidade ou com dificuldade? Tipo... Pô, voltaria fácil porque tem isso e isso. Ou não? Ia ser trânsito. Ah, eu ia voltar com dificuldade. Eu não sei. Eu não sei. Depende da condição. Tipo assim, se vão pagar pra gente um milhão de reais pra gente vender. É. Porra. Sem andar. Sem andar. Dois milhões. Dois milhões. Dois milhões. Então tá bom. Vamos negociar. Vamos usar vaquinha, né? Não, é brincadeira. Na verdade assim, a gente tem algumas coisas que no Canadá a gente não consegue ter no Brasil. Por exemplo, segurança. A gente não consegue ter a segurança que tem no Canadá. Isso pra gente é muito importante. Lá você pode sair a pé em qualquer horário do dia pra fazer qualquer coisa. A gente pode pegar nossas câmeras grandes e sair na rua filmando, fazendo vlog. E essa é uma liberdade que não importa quanto, quanto estrutura você tem aqui no Brasil, você não tem isso. Nada. Não existe isso. Você não pode fazer isso. E pra gente limita muito a produção de conteúdo aqui no Brasil. Isso é muito ruim. Pra eu trazer isso pra câmera eu tenho que socar na mochila, porque eu paro em todos os faróis, todo farol. É foda. Pois é. Agora as pessoas já sabem que tá na mochila. É. Mas eu quase nunca saio. Depois dessa aqui não sai mais. Tá bom. É nóis. Gente, obrigado por ter vindo. Por ter vindo. Não, vocês vieram mais. Vocês estão na minha cidade. É. Ele tá no nosso quartinho aqui ó. Quer dizer, na sala do lado do quarto. Na sala do lado do quarto. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, joinha, favorita, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. E o canal do Leon, o canal da Nilce, que é o meu favorito. Tá aí dentro da descrição. Mas é do Leon também. É. Mas são os dois. Na verdade o Leon aparece pra caramba lá. Enfim. E é isso aí. Tá lá na descrição. Ele foi lá na FNAX só pra ver o Monarchs. É verdade. Eu fui. Eu adorava naquela época que ele fazia o vlog do semi-adulto. Semi-adulto. Aquilo era muito bom mesmo. Enfim. É isso aí. Muito obrigado. Um beijo. Até a próxima. Fui.